Então pessoal, hoje a gente vai fazer uma água detox de canela com maçã Então vocês vão precisar de 1 litro de água, 1 canela em pau, 1 limão com casca cortado em rodelas 1 maçã também com casca cortado em rodelas Agora a gente vai misturar tudo na água e você vai deixar essa água descansar pelo menos umas 5 horas na geladeira Depois é só tomar A maçã e a canela aceleram o metabolismo e potencializam a capacidade para o corpo perder peso Os benefícios dessa água Ela auxilia na desintoxicação do organismo Controla o apetite Estimula o funcionamento do sistema imunológico Regula a pressão arterial Melhora a saúde do coração Reduz os sintomas das alergias Então é isso gente, tudo de bom essa água, vamos lá fazer Tá bom? Se vocês gostaram dá um joinha Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Um beijo e tchau